Olá, pessoal! Oi, Sandra! Oi, Márcia! Tudo bem? Tudo tranquilo! Que bom! Pessoal, nesse momento de reclusão, todo mundo em casa, aí nós fizemos uma pesquisa. Por quê? Porque nós queremos saber o que o pessoal quer aprender, o que o pessoal tem interesse em saber coisas práticas e fáceis. Aí, qual foi o resultado, Sandra? Por incrível que pareça, comida árabe! Música árabe! Pessoal, coisa fácil, coisa boa, coisa gostosa que você vai servir pra sua família, agora, nesse momento que você tá em casa, assim como nós estamos também. E hoje, pra começar, nós vamos mostrar como que se faz uma coalhada seca. Ela leva só um pouco de tempo, mas o resultado é fantástico. O que nós temos pra fazer a coalhada seca? A gente adiantou, né? Então, aqui eu já fervi um litro de leite e ele já amornou. A temperatura dele tá bem morninha. Certo! Então, nós vamos precisar de um litro de leite, um copo de iogurte natural, que a dona de casa pode até fazer com o desnatado. Aqui nós estamos usando o natural. Certo! E aqui o sal e o azeite nós vamos usar depois. Então, o que nós vamos fazer aqui? Simples assim. O leite foi fervido, precisa fazer esse processo de ferver o leite. Aí, quando ele já tá morninho, a gente vai com o iogurte e vai misturar esse iogurte aqui nesse leite. Certo! E já está numa temperatura de mamadeira de bebê. Tá, tá! Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é. E aí, o que nós vamos fazer com essa vasilha? Nós vamos tampar a vasilha, embrulhar ela num pano. E eu costumo usar o micro, porque ele fica abafado. Então, eu faço isso à noite e de manhã ele tá pronto. Então, deixar pelo menos 12 horas. Nós já fizemos esse processo aqui, ó. Então, ele tá... Esse daqui já tá uma etapa à frente. Ok! Certo! Então, passou uma noite. Certo! Olha aqui como ele tá. Ó! Ó! Se a gente chegar numa coalhada seca, que é o resultado final depois dele, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma peneira. Aqui nós temos uma peneira. Ok! Um pano branco limpo, né? Um pano branco limpo. E aí, nós vamos pegar esse... Esse daqui, vamos dizer que seria um processo... Se a dona de casa quiser um iogurte natural de um copo, ela faz um litro. Tá pronto aqui o processo com o soro, com tudo. Ok! Aí, aqui o que nós vamos fazer? A gente vai virar isso daqui aqui. E vamos deixar pelo menos 24 horas na geladeira, tirando todo o soro que nós vamos ter desse iogurte aqui. Ele vai pingar bem devagar. Certo? Não sei se eu vou conseguir mostrar, ele não tá pingando ainda. Mas ele vai pingar bem devagar. E vai... E vamos deixar. Esse... Ele vai... Essa quantidade aqui vai sair no fundo da panela uma quantidade assim, ó! De soro. De soro. E esse soro, depois a dona de casa pode usar pra fazer pão. Nós vamos dar outras receitas com a sobra do soro depois. Então, isso daqui nós vamos deixar aqui do jeito que tá aqui. Põe uma tampa, coloca na geladeira e deixa lá um dia. 24 horas depois, olha só o resultado daquele iogurte que estava bem sequinho, ó! Parece uma massa bem de... Parece um queijo. Um queijo, né, Sam? É. Olha só, gente! E aí a dona de casa pode deixar mais seco ou menos seco aí, dependendo do gosto. Eu gosto dela nessa consistência. Aí o que dá pra fazer com isso daqui? Porque assim, ó, ela não tem... Ela é um queijo sem sal, sem nada, certo, Márcia? Certíssimo! Totalmente natural. Totalmente natural. O que que a gente pode fazer? A gente pode temperar ela. A dona de casa vai temperar com o que ela... Com o que ela gostar, né? Aqui nós vamos colocar um pouco de sal nela. Certo! Porque ela é totalmente sem sal. E azeite. Aí nós vamos pingar um azeite. E pra deixar isso guardado aqui, o ideal, é cobrir com azeite e deixar ele totalmente imerso no azeite. Que aí ele dura muito mais tempo. Mas pra gente utilizar a pastinha... Certo! Ela vai ficar assim, ó! A nossa sugestão hoje é tipo de um patêzinho, né, Sandra? Isso! Exatamente! Ó! Prontinho, ó! Um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite... Tá pronta! E tá pronta a nossa colher da seca! E agora é a tua vez, Márcia, de falar como ficou esse nosso... Mas já? Já é a minha vez? Olha só! Já é a sua vez! Então, assim, a ideia é você... Você pode comer numa salada, você pode colocar numa torrada, no quibe... Aí você vai usar no poncílio... Nossa, isso aqui no poncílio é normal! O céu é o limite! Bom, né? Nossa! Não fica devendo nada! Pro árabe! Pro árabe! É! Perfeito! E agradecendo as pessoas, né, que pediram aí os pratos árabes, a gente trouxe aí uma das... Um dos pedidos e aguardem os próximos vídeos que nós vamos continuar com a culinária árabe! Então, até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Obrigada, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto